Eu falei faraó, faraó E camoloto pelourinho Pirâmide a base do Egito Camoloto, camoloto Que mara, 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 maravilha Que maravilha, maravilha Que maravilha, maravilha Que mara, 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 mara Maravilha, o que? Faraó, faraó Faraó, faraó Obrigada gente Deus e divindade infinita do universo Predominante Esquema mitologa A ênfase do espírito originauxo Formará no éden o ovo cósmico A emersão, nem os iris sabem como aconteceu Muita bonita a emersão, nem os iris sabem como aconteceu A ordem ou submissão do olho seu Transformou-se na verdadeira humanidade Epopeia do código de Quebre, eu disse Quebre Inútil, gerou as estrelas Osiris, programou o matrimônio com Ísis E o mal sete, virado, odou e emperar Ouro, levanto avante a vingança do pai Derrotando o império do mal sete O grito da vitória que nos satisfaz Cadê? Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando qualidade É o maiorbnio Freire Load no tota... Eclamando pelo orinho É o maiorbnio É o maior των de crochê É o maiorstudio madeira Paraorra, paraorra Pelourinho, uma pequena comunidade Que fora em um anoturnio E nasce de confraternidade Despertai-vos, fala cultura egípcia no Brasil Ao invés de cabelos trançados Faremos culpante de tudo aqui amor E as cabeças se enchem de liberdade O povo negro pede bondade Deixando de lado a separação os cadernos Egizé, Egizé, Egizé Eu falei paraorra E clamou-lou do reventão E a galera batendo na palma da mão E clamou-lou do velourinho Que maravilha, maravilha Que maravilha, maravilha Que maravilha, maravilha Close a luz, trai-vos, 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 trai-vos todos aqui E maravilha, maravilha Che rumenando no peixe do le tudo aqui amor Que maravilha, maravilha Saigalaram-se vários reinados O posto de Meridas ficou consagrado Ramba Saloma, vetor saudável E vato cidade sagrada A rainha Ramavalona Destaca-se na vida e na mocidade Majestosa negra Soberana da sociedade Alienado pelos seus poderes Rei Radamas foi considerado Um verdadeiro mexe Que levava o seu reino a bailar Quantos indonésios arabes Integram-se a cultura malgache Raça varonil Amastrando-se pelo Brasil Zacalava-tolai Fascismo pra toda a nação Meridas, povo tradição E os vazimbas Foram vencidos pela invenção Iêêêê, Zacalava-tolai Iêêê, Zacalava-tolai Iêêê, Zacalava-tolai Iêêê, Zacalava-tolai Madacascar Madacascar Maracascar Brilha, brilha do amor Sou arco-íris Madacascar Madacascar Milhas, brilha do amor Gila, brilha do amor Maracascar Milhas, brilha do amor Eu sou arco-íris Maracascar E eu disse Aiêê, aiê Acalava-tolai Maracascar Olha eu disse Aiê, aiê Eu sou arco-íris Maracascar Eu disse, aê, aê, eu sou o acuíriz de Maracás Car Oh, e aí, eu disse, aê, olha eu disse, aê, 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 ele disse, aê, 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 ele disse, aê, ah, ele disse, aê, aê Guiaram-se vários reinados, o posto de Meridas ficou consagrado No Barçaluma, vetor saudável, invado cidade sagrada A rainha Ramavalona, destaca-se na vida e na mocidade Majestosa negra, soberana da sociedade Alienado pelos seus poderes, rei Radão, mas foi considerado Um verdadeiro meji, que levava o seu reino a bailar Cantos, indonésios, árabes, integram-se a cultura malgache Raça baronil, alastrando-se pelo Brasil Sacala, vatolai, fascismo pra toda a nação Meridas, povo, tradição E os vacimbas, foram vencidos pela invenção Tem vinho, grava sóis Tem vinho, grava sóis Empurrando qualidade Jovem, grava sóis Maracasca Passo Maracasca 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 Notificação Maracasca 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 E eu te disse Maracascar Maracascar Eu sou arco-íris de Maracascar 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 Eu sou arco-íris de Maracascar Retirante ruralista Lavrador Nordeste no Lampião Salvador Pátria sertaneja Independente Antônio Conselheiro Enganando os presidentes Zumbi em Alagoas Comandou Exército de ideais Libertador Eu sou mandinga malaiada Sou malê Sou búzio Sou revolta Areirei O Curisco Maria Bonita Mandou lhe chamar O Curisco Maria Bonita Mandou lhe chamar O Curisco Maria Bonita Mandou lhe chamar É o vingador, de Lampião É o vingador, de Lampião Eta cabra da peste, pelourinho, holão tud, somos do Nordeste Eita cabra da peste, pelourinho, holandum, somos do Nordeste Eita cabra da peste, pelourinho, holandum, somos do Nordeste Eita cabra da peste, pelourinho, holandum, somos do Nordeste Eita, eita Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Eita, eita 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 É de grande ruralista Labrador Nordeste e no lampião Pátria sertaneja Independente Antônio Conselheiro Reencaro dos Presidentes Zumbi em Alagoas Comandou Exército de ideais Libertador Eu sou Andiga Balaiada Sou Malê Sou Búzio Sou Revolta Arerê Oh Curisco Maria Bonita Mandou lhe chamar Oh Curisco Maria Bonita Beijo gente Oh Curisco Maria Bonita Mandou lhe chamar Oh Curisco Maria Bonita Mandou lhe chamar É o Vingador É o Vingador De Lampião É o Vingador De Lampião É o Vingador Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho de epilha Pra te sintonizar Sozinho Numa ilha Sou de Ferarilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou de Ferarilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Pevinho Gravações Pevinho Gravações Empurrando qualidade Por isso colo meu ouvido no radinho de epilha Pra te sintonizar Sozinho Uma ilha Uma ilha Sou de Ferarilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou de Ferarilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Me enche de luz Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho de epilha Pra te sintonizar Pra te sintonizar Pra te sintonizar Pra te sintonizar Sozinho Me enche de luz Me enche de luz Sou brasileiro Sou brasileiro Sou futeboleiro Meu grito de guerra É grito de gol Eu, eu, eu Eu, eu Sou brasileiro E mando um beijo pra você Mais uma vez Sou brasileiro E mando um beijo pra você E vinho gravações E vinho gravações Empurrando qualidade Do verde mata Preto mulata Do mar tropical Cal, cal, cal Brasileiro Futeboleiro Eu grito de guerra É grito de gol Go, go, go Mais um 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 Sou um brasileiro e mando um beijo pra você Sou um brasileiro e mando um beijo pra você Mais uma vez, mais uma vez Sou um brasileiro e mando um beijo pra você É que eu ouvi mais uma vez Sou um brasileiro e mando um beijo pra você Maravilha! Vou dar um abraço para Luciano Bispo, prefeito Itabaiana Não é brincadeira não Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor Haja amor, haja amor Que fazer zum zum na cama e gemer sem sentido Haja amor, haja amor Na colmeia do seu sonho eu quero ser seu cantador Haja amor, haja amor Que batuqueira é batuqueira e cantadora é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra subir Haja amor pra viver Haja amor, seja flor Anjo do céu Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor Haja amor, haja amor E fazer zum zum na cama e gemer sem sentido Haja amor, haja amor Que na colmeia do seu sonho eu quero ser seu cantador Haja amor, haja amor E brasileiro é brasileiro E cantador é cantador Aí minha galera Haja amor, haja amor Haja amor pra cantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor, seja flor Anjo do céu, quem sabe vai dizer o que é pra mim Eu queria amor, haja amor E fazer zum zum na cama e gemer sem sentido Haja amor, haja amor Que na colmeia do seu sonho eu quero ser seu cantador Haja amor, haja amor Que batuqueira é batuqueira e cantadora é cantador Haja amor, haja amor Venha Essa é a banda Na percussão Osmar, Felipe e Johnny Na bateria Thiago No baixo Aguimar, na guitarra Theo Os locais Tita e Aline Os teclados Danilo O saxofone Direção musical Luciano Silva E vamos nós neném Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor Quem sabe canta, quem sabe se balança E freguesia na cama e gemer sem sentido Haja amor, haja amor Que na colmeia do seu sonho eu quero ser seu cantador Haja amor, haja amor Que batuqueira é batuqueira e cantadora é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra cantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor, seja flor Haja amor, anjo do céu Haja amor, haja amor Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor Haja amor, haja amor E fazer zum zum na cama e gemer sem sentido Haja amor, haja amor Que na colmeia do seu sonho eu quero ser seu cantador Obrigada pelo carinho, obrigada gente linda Haja amor Que batuqueira é batuqueira e cantadora é cantador Haja amor, haja amor Haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra florir Haja amor pra crescer Haja amor, seja flor Anjo do céu Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor Haja amor, haja amor E fazer zum zum na cama e gemer sem sentido Haja amor, haja amor Que na colmeia do seu sonho eu quero ser seu cantador Haja amor, haja amor Que batuqueira é batuqueira e cantador Haja amor, haja amor Então abraço pro deputado federal Jackson Barreto Alô deputado Jackson Barreto Um abraço da maga Haja amor, haja amor Que batuqueira é batuqueira e cantador Que batuqueira é batuqueira e cantador ін per fi A lua키ira é batuqueira e cantador Haja amor pra poder ser um